Descontrolação, diversão é o que você vai encontrar no meu canal do Youtube Então inscreva-se agora e veja todos os meus vídeos, as minhas mixagens, entrevistas, locuções de rádio e muito mais É só acessar o site aqui www.youtube.com e digita lá Michael Rodger Como parece que no seu vídeo agora então você vai claro digitar lá, vai se inscrever, vai dar os seus likes nos meus vídeos também E eu convido você a me seguir no Facebook, é isso aí, é só seguir lá Michael Opanda Também temos aí o Twitter e o Instagram, arroba DJ Michael Rodger no Twitter e no Instagram, arroba Michael Opanda Então siga lá e seja o meu seguidor também Não deixe de curtir também a minha página aí no Facebook, a página oficial que é Michael Opanda Apresentador Tá certo, moçada, aquele abraço pra vocês e até lá